Deixa eu ver, é o Jota Júnior ou a Letícia? Era um pouquinho, a imagem já chegou... Letícia, era um pouquinho que eu já vou ver. Ah, ela tá lá na Avenida Brasil, que eu tô... Eu sei por causa dessa cerca do outro lado ali, que tá tapado, que ali é a obra da praça, que tão terminando a obra, que tá demorando essa obra também. E o pessoal tá fazendo asfalto hoje, é na Avenida Brasil, no centro de Maringá. É isso, Letícia? Isso mesmo, Sal, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é, nesta terça-feira, dia 25, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Infraestrutura, continua com os serviços aqui na Avenida Brasil. O ponto onde eu estou é exatamente na esquina da Duque de Caxias. Então o pessoal continua com os serviços de recape aqui na Avenida Brasil, nesse trecho até a Avenida Paraná, também na rua Rio Samambaia, na Zona Norte, além também de recomposição de pavimento na Avenida Tiradentes, que a gente mostrou ontem aqui no Balanço Geral, e também nesses locais, devido ao serviço, há então interdições parciais. Vocês podem ver que aqui na Avenida Brasil, os carros não passam mais por aqui. Nesse momento, os servidores almoçando, né, batendo aquela marmita, mas até agora eles estavam trabalhando. Aqui, olha só, a sinalização, bem na esquina da Duque de Caxias, como eu te avisei. Por conta do trânsito, né, que a gente sabe que tem um fluxo grande por aqui, a CEMOB está no local, tá, para auxiliar os motoristas. Mas mesmo assim, a gente reforça para eles terem essa atenção redobrada. Vamos lembrar também, o pessoal de casa, que o município realiza essa operação tapa-buraco em diversos pontos da cidade, incluindo as regiões do Jardim Paris, Jardim Paulista e outros bairros também, não somente na região central. De acordo ainda com a Prefeitura, outra equipe também realiza manutenções com rolo compressor no cemitério municipal e vias ali do entorno para preparar o local para o dia dos, o dia de finados, que está chegando agora em novembro. Ainda sobre o cronograma da Prefeitura, a previsão é de que amanhã, dia 26, as obras também começam no conjunto Cidade Alta. Salsicha? Tá aí, nesse momento, a Avenida Brasil dá no que vai do centro em direção do Maringa Velho. Tá interditada, do outro lado tá liberado. O pessoal já fez ali o asfalto, né? Tá liberado nesse momento, o pessoal tá utilizando normalmente, o pessoal tá no canteiro central batendo um bandeca ali, ó. Tá comendo uma marmitinha. E eles estão fazendo a reposição ali. Foi tirado aquela camada, né, de cima do asfalto e agora, com o Maquinário, eles vão fazendo novamente o asfalto no centro de Maringá. Prejudica o comércio? Prejudica, mas com certeza com o asfalto novo vai ficar bem melhor também. Mas essa é a imagem que chama atenção, ó lá. Tá acabando o horário de almoço, eu acho que eles voltam meio dia e meio, né, porque o pessoal tá se movimentando pra voltar a trabalhar ali, fazendo o asfalto no centro de Maringá. Obrigado, Letícia, com as informações ao vivo aqui do Balanço Geral Maringá. Olha, ontem nós...